Sou locutor de escola de samba, já fiz de tudo, além de flamenguista, que as pessoas dizem que eu sou um flamenguista doente, assim. Eu costumo dizer que não sou, eu sou muito saudável, graças a Deus, e assim, eu frequento o Maracanã desde muito pequeno, desde... Não, não, não precisa chegar pra frente não, pode puxar o microfone mesmo. Ah, tá. Aí ficou 10 de 10. Torreão também, se puder puxar um pouquinho. Não. Frequento o Maracanã desde 1980, tenho tatuagem do Flamengo, uso tudo do Flamengo, as pessoas falam que quando eu não tô com roupa do Flamengo, alguma coisa tá estranha na vida. Normal, né? Normal. E ele diz que é saudável. É saudável, uma relação tranquila, uma relação de paz. É, quase botei o nome das minhas filhas de Flamengo. Não, mas eu acho que é bonito, é. Seria Flamenga e Menguinha, a dupla. É, ele me falou, eu convenci ele, eu falei, não, cara. E posso contar uma tristeza? Pode. A minha filha mais velha, que foi a vida inteira comigo no Maracanã, agora é tricolor. Por quê? Porque o Fluminense rouba todos, todos os... rouba jogador do Vasco, rouba filho dos outros. Fluminense é uma desgraça, cara. Eu não sei o que que houve, o namorado é flamenguista, eu sou flamenguista, e ela me pintou com a camisa do Fluminense e disse que era Fluminense. E você deixou isso acontecer? Cara, você foi democrático a esse ponto? Não, tem que ser. Se fosse um menino que fosse comigo até hoje no Maracanã, ele ia ser jogado lá de cima da arquibancada. Não, não, não pode. Mas como ela, ela não vai mais... Cara, isso é crime. Eu sei, eu sei, tô brincando. Mas ela não vai mais a Maracanã, eu não vejo ela assistindo o jogo. Então, pra mim, acabou não fazendo muita diferença. Mas a mais nova tá lá comigo, o Flamengo. Que isso, né? Pelo amor de Deus. Você não obrigou ela, não, né? Não, não. Foi por nível espontâneo a vontade. Sim, eu dou 30 camisas por mês. Ah, você gasta um dinheiro pra manter essa terra. Sim, é copo, é chaveiro, é tudo, mochila. Ó, mas de tudo que você me falou, tem uma história que a gente chamou a atenção, e ela chamou a atenção do público. Vendedor de calcinha? Como assim? Sim, sim, eu tenho... Rinode, Emuei, como é que é? O Cristiano Parana, ela nem sabe... O cara do marketing mutilí não é ele. É Herbalife? Não, é Herbalife, não. Não, Herbalife eu não fiz, não. Não, ela era uma bebida, como é que era? Noni. Noni. O cara vendia noni. E me fez entrar. Não, os uns vendiam noni, tá? Compra cinco garrafas, tá? Vende aí. Como? É horrível esse negócio. Beba um cálice por dia e viva até os cem anos, velho. Você é empreendedor nesse ponto, Fábio Batista? Sou, sou. Nesse momento, inclusive, vendo maquiagem também pra ajudar um... Mas eu sempre pego pra ajudar as pessoas. Tem uma amiga da minha filha que precisa pagar a faculdade e faz brownie. Eu pego o brownie, levo pelos estúdios e vendo pra ajudar ela. E eu sempre meto a mão pra fazer. Pô, que maneiro. E calcinha é a minha família de Friburgo, eu tenho família em Friburgo. Sim. Então, o pessoal lá, trabalha com calcinha desde... Caraca, eu tomei um susto. Quando ele falou minha família, eu falei, minha família usa calcinha. Desde que nasci, desde que nasci, eu uso calcinha. O que não tem problema algum. Isso vai ter um corte. Flávio Batista diz, desde criança, eu uso calcinha. É, normal. Tô ferrado. Mas aí, uma época de aperto, época de baixa no teatro, acho que foi por volta de 1995. Aí eu fui lá, falei com o meu primo, falei com a minha tia, falei, preciso vender calcinha. Eles me deram, eu entrei, eu ia na UERJ, sala da diretoria, vendia calcinha pra todo mundo. Depois eu fui trabalhar numa loja. Mas as vendas eram boas, assim? Sim. Porque eu já conhecia o material. Então, assim, eu sabia o que eu tava vendendo. Não era um... Usava, obviamente. Conhecia. Atestou. Conheci desde pequeno, tecido, tipo de calcinha, modelo. Essas coisas todas eu conhecia. E como é que faz? Dá essa dica aí pra galera estar empreendendo. Você falou que vende brownie. Mas conta aí pro pessoal, como é que usa o argumento, assim? Como é que aborda a pessoa? Fala assim, pô, quer comprar uma calcinha? Como é que é a parada? Gente, tô vendendo lingerie, tá? Quem tiver precisando, quem tiver mãe, quem tiver filha, quem tiver irmã. É só chegar aqui pra dar uma olhada. Se quiser, eu vou na sua casa. E assim vai. Aí a galera... Eu sempre tive essa facilidade de comunicação. Então, pra mim, sempre foi muito fácil vender. Fantástico. Sempre foi muito fácil vender. Pegar, as pessoas falam assim, Flávio, preciso vender isso aqui. Eu falo, me dá aqui. Aí eu já anuncio. Aí o pessoal, Flávio, de quem é isso aí? Eu falo, não. Você não quer vender meu carro, não? Ué, me manda as fotos. Tá lá na garagem, tira as fotos. Me manda as fotos. Me manda as fotos que a gente arruma um jeito de vender. Porque eu acho que... Já vendi, vendi. Vendeu? Já vendi. Graças a Deus. Porque eu acho que a gente tem que fazer dinheiro. A gente tem que fazer o mundo chegar. Tá vendo? Eu conheço ele há quantos anos? Pelo menos 35 anos. Tô há 10 anos vendendo carro, só consegui vender essa semana. Se eu souber... Eu tenho economizado uma década de tempo. Porra, tu querendo... Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí. Segue a gente aí.